Oi meu caro amigo internauta, eu sou o Clemente Nascimento e o Pé na Porta de hoje vai falar com Maria Alcina, um dos verdadeiros ícones da música popular brasileira. Maria Alcina está lançando aqui, ó, Confete e Serpentina. Maria Alcina, esse aqui é o... Qual disco seu já? Ah, esse disco, esse CD, na verdade, é o segundo. Como é que foi a escolha do repertório, hein, Maria? Junto com o Maurício. Eu creio que é a oportunidade da gente ter trabalhado tanto tempo juntos, com o Bojo, viajando, a gente foi pra fora do Brasil e tudo, essa convivência musical e pessoal deu essa possibilidade da gente ter um trabalho tão maduro e foi feito tranquilo, quando não podia gravar ou eu ou o Maurício a gente parava, não foi uma coisa correndo, foi uma coisa curtindo o que estava fazendo, por prazer. Esse disco tem um tanto também de prazer. Você é, assim, é um ícone da comunidade gay. Você chegou a tocar na Virada Cultural? Na Virada Cultural, não. Ai, meu Deus, na Parada, né? Parada, quando deu... Parada pra Virada tá perto. Vai tá tudo ali, parada, virada, vai virando, vai parando, é isso aí mesmo. Eu, quando deu um milhão e oitocentas pessoas, que foi aquele estouro, a gente tava lá. Grupo Bojo e Maria Alcina. Nossa, que bacana. Nós fizemos o show naquele momento ali, nós fizemos o show. É claro que como uma artista múltipla, né? Jurada. Você é atriz também, Maria? Eu já fiz trabalho de teatro. Eu, quando eu não tinha... É muito engraçado, mas assim, quando eu tava sem... Tipo assim, pra que lado eu vou? Eu preciso trabalhar? Como é que eu faço? Onde eu vou buscar trabalho? E aí eu, tudo que me convidavam pra fazer, eu estava fazendo. Meu foco na rua, brinca, bota pra mim No seu caso, então, eu me chamo... É pau pra toda obra. É pau pra toda obra. E eu precisei de fazer isso até pra provar pra mim mesma que era possível recomeçar, no sentido de recomeçar não, porque eu nunca parei, mas de estar sempre agilizando e não parando de trabalhar. Ah, é a música? É o show? É teatro? É teatro. É infantil? Vamos fazer trabalho infantil, teatro infantil que eu fiz também. Trabalhei muitos anos lá com o Gasparetto, estudei junto pra trabalhar com ele, eu sempre achei que precisava estar estudando também, fazia cursos com ele. Aí tive a oportunidade também de estar fazendo com o Baltazar, trabalho de corpo e tudo. Foi o que foi me levando, me impulsionando pra todas as coisas que eu faço hoje. Tanto que quando o Maurício me chamou, eu cheguei em casa, tinha um recado no telefone, pra estar com eles no Contradição, lá no SESC Pompeia, e eu aceitei pelo telefone. Eu não conhecia o trabalho do Bojo, eu fui conhecer quando eu encontrei com eles. Quer dizer, essa vivência, essa experiência, vem de todos esses trabalhos. E te surpreendeu, Maria, assim, você ter essa tamanha, vamos dizer assim, aceitação por esse público jovem e alternativo? Nossa, maravilhoso, é maravilhoso. É uma... comecei a viver outra fase na minha vida. Legal. A vivência já... Anterior. Nossa, a gente é de uma geração, você ainda pegou um pouco, né? De fazer as feiras, de andar por esse Brasil. Nossa, quando eu penso nisso, eu acho tão bonito. De fazer as feiras, de andar por esse Brasil.